das pessoas com a Débora e o Bruno, mas era mais com a Débora porque a Débora chamava muita atenção e a maioria das pessoas entraram lá pra chamar atenção e aí elas tinham raiva elas tinham raiva eu sou do Ceará e eu conheço a fama da corroseira ela é uma carrasca ela é uma carrasca com as outras cantoras eu não vou falar muito porque eu sou pobre e o processo de ouvir eu não vou ter advogado mas não, e quando ela saiu ela que criou esse negócio de robô ela não sabia que é nóis da marca do canarinho ela não entendia então ela já foi logo espalhando o que era robô entendeu?